Aô menino, começando aí mais um Vida Rústica Pra você que não me conhece, eu sou o Matheus Braga, competidor em touros E esse é o Vida Rústica, o canal que fala sobre a Lida Campeira Tudo que envolve a vida bruta e sertaneja Menino, hoje vamos aqui colocar um trato pros boi E eu tô com um BO ali que eu tenho que resolver Que é fechar esse boi de rodeio novo no Curral Dá um a zero pra ele, vocês já viram aí Certo? Ele me venceu a primeira partida Só que eu tô engajado, por quê? Porque eu tenho que montar nesse boi hoje Hoje é um dia de treino Então a gente tem que fechar esse animal no Curral Entendeu? E vamos ver, vamos tá mostrando aí pra vocês Antes eu vou colocar um trato pras rovilhas que tão ali, ó Isso aqui é polpa cítrica, certo? A gente dá uma misturada na água e tal Pra ela dar uma estufada E o animal come que é uma belezinha Vou tá mostrando pra vocês aí É boi! É boi! Vamos ver se as novilhas vêm pra cá 100% já tá vindo Mas o 100% vai comer lá dentro do Curral Junto com outro boi Vou usar o 100% de madrinha, né? Vamos ver se consegue fechar Tem que fechar o Red Rock Mas vamos mexer no doce aí pra vocês, menino Aí, menino As novilhas mansa, mansa, mansa de coxo O bicho vai amansando, né? Não tem pasto, velho Tem que amansar de coxo Não tem jeito Acaba vindo, né? Acaba ficando mansa Agora vamos ver se fecha os marrocão aí Vou pegar um trato ali Que o balde tá vazio Tentar levar pra eles lá dentro Do Curral Tem que ser lá na arena O Red Rock é invocado, hein, moço Não consegui fechar ele Tô chateado com isso aí Tem que fechar Tem que fechar porque Depende disso Sabe como é, né? Olha os bichão aí, ó Invocado Vamos ver, vamos ver, menino Se hoje eu fecho eles Vem, boi Vem, boi Vem, boi Vem, boi Vem, boi Vamos ver Tomara que venha, né? Vou tentar Chamar Porque outro dia eu chamei Ele veio bater na boca do Curral Vamos ver se hoje consegue, né? Vamos ver, né? E estando fechado Vocês já sabem, né? É um abraço, né? Aí a corda no lombo Vamos que vamos Já conferi a porteira aqui da entrada E aí mexer no doce, né? Aqui, ó Já arranco essa corda daqui Já desamarro essa corda Já fica tudo meio no jeito É, menino Consegui fechar o 100% Mas o outro ele veio pra cima de mim Na hora que eu fui fechar a porteira do Curral Passou por cima de mim ali Quase que passa, né? Peguei e deu uma Não é paulada porque não é um pau, né? Mas Deu um choque na cara dele ali Acontece, né? Agora eu vou pôr a ração do 100% aqui E esperar a boa vontade do outro Entrar no Curral Pra fechar ele Rapaz, vocês não acreditam O boi foi lá pra baixo, moço Bom, vou pôr a parte do 100% aqui O que foi 100%? Você tá manso, hein? É, rapaz Sai fora Sai Sai pra lá Sai pra lá Já coloquei a parte do 100% aí Vou deixar a parte do outro guardada A hora que ele entrar no Curral Eu tento fechar Aí Boa, né? Vou pular no outro Curral E aí Os dois já ficam apartados É, menino Tô achando que eu vou ter que trazer um cavalo Fechar esse boi, viu? Olha ele aqui, ó Tá aqui Fazer o que, né? Ele é assombrado, hein? Meio doido da cabeça É, menino De volta ao pasto De volta ao boi correndo no pasto Encheção de sapo De novo Olha lá Lá vai o Disco voador Lá vai o disco voador De novo Ih, Red Rock, velho Até acostumava É uma caminhada, hein? Aqui, olha ele, ó Aí eu pego o choque Faço assim, ó Faço um barulho na faca Pra espantar ele Aí ele sobe Porque eu tenho uma faquinha aqui E eu tenho um choquinho Que eu fiz Uma faquinha A gente anda com a faca, tá, gente? Porque Caso precisar cortar uma corda Fazer alguma coisa Nós Nós temos ela Tem uma lâmina Sempre bom ter uma lâmina em mãos Então se a gente tem uma lâmina em mãos A gente consegue Socorrer um amigo Alguma coisa do tipo E tem que fechar esse boizão aí, velho Tem que fechar esse boizão E ele é temperamental, hein? É, bicho, velho Tem que Você tem que colaborar, hein, Red Rock? Você tem que colaborar, velho Senão a gente vai ficar brigando todo dia E não fica bom pra você nem pra mim É, menino Vou aproveitar que o chifrudão Mais novo não tá Vou aproveitar Ixi Vou aproveitar que o outro chifrudo não tá Vindo aqui no No curral Vou tentar fechar as novilha Entendeu? E Que eu vou mandar elas embora pro sítio hoje Vou fechar elas ali E vou usar o 100% como madrinha É, as meninas As meninas estão fechadas aí, ó Junto de 100% Tá todo mundo aí, ó Só falta o Red Rock, né? Vamos ver aí Vamos esperar Ver se ele vem pra cá Porque agora depende da Vontade dele Boi novo de propriedade desse jeito mesmo, velho Não tem jeito O bicho é tinhoso O bicho é problemático, velho Acaba tendo Que tem um manejo mais Uma tensão maior, sabe? Complicado, complicado Mas vamos aí Vai dar certo É, os meninos Não deu certo não Fui tocar ele Começou a beirar muita cerca Falei Quer saber de uma coisa Eu vou deixar ele meio quieto Porque senão ele aprende a pular cerca E aí Eu vou estar ensinando coisa errada pro boi, né? Então eu vou deixar ele meio quieto ali E vai ter que ser assim E vai ter que ser assim 2x0 pro boi Mas essa saga não vai terminar assim não Vai mexendo Vai amassando Vou ter que trazer um cavalo Não queria Vou ter que trazer um cavalo Pra mexer com ele Mas é isso aí, os meninos Tamo aí Tamo aí no foco aí Beleza? 2x0 pro bovino Fazer o que? Terminar o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo Que vem se inscrevendo no canal Acompanhando os vídeos Tentando acostumar ele aí Com o curral novo Com o pasto novo Beleza? E nós vai gravando tudo aí pra vocês Fica todo mundo com Deus Tô meio bravo Mas animal é assim mesmo Fica todo mundo com Deus Terminar o vídeo por aqui Obrigado a todo mundo Que vem se inscrevendo no canal Um abraço E tchau mesmo